A empresa fez três propostas, uma proposta e duas alternativas, mas isso colocado aos trabalhadores agora, às sete e meia da manhã, os trabalhadores se manteram unidos e intransigentes, exigindo os 25% de aumento sobre o salário de 31 de maio de 78. Tem nem 25%! Pô, não tá dando pra nada, tá tudo aumentando, condução, tudo. Pô, não de nós vamos parar desse jeito. Não dá. Tem pai de família aqui que precisa ganhar mais. Se eles não aumentar 25%, nós vamos querer 30%, vai ser pior. Vai ser a greve, vai ser feio mesmo. Ainda tá muito bonito, mas vai ficar feio mesmo. A extra, eles obrigam a nós fazer extra. Pra ganhar o quê? Uma miséria. Gente grávida aqui, trabalhando, que nem umas condenadas, contra mestre, febrador. Não tem tempo de ir no banheiro, por quê? Por quê? Por isso que esses cãos, esses homens aí que ganham mais do que nós, não tem tempo pra deixar nós ir lá fora pra ir no banheiro. Se a gente precisa de ir no banheiro, não tem condições. Por quê? Porque não tem reserva pra ficar no lugar. Pô, nós estamos ganhando uma miséria, não dá pra viver mais desse jeito. Não dá mesmo, porque as coisas estão muito caras, viu? Tá muito caras mesmo, e cada dia aumentando. Não dá mais mesmo. É isso mesmo. Pagando pouco mesmo, não dá. Pagando pouco mesmo, não dá.